O ChatGPT é o momento. Quais serão as aplicações práticas dessa e outras artificiais do nosso dia a dia? Entenda agora no Castless. Bora lá, Bruna. O ChatGPT começou a trazer mais confusão, né? As pessoas estão começando a entender até onde a gente vai com esse troço aí de inteligência artificial. Pra gente começar a fazer um pouco esse grande debate que a gente tem aqui, que a gente já começou no nosso último vídeo, aí o pessoal vai botar da edição aí o link, acho que tem algumas mensagens pra gente começar a sinalizar. A primeira delas é que a gente morre de medo de inteligência artificial, mas o fato é que ela tem um potencial enorme pra fazer o bem. Então, assim, esse aprendizado de máquinas, eles têm tido impacto numa série de indústrias já mostrando pra gente coisas positivas, né? Tem alguns exemplos muito claros, né? Quando você fala de imagens médicas, quando você fala de previsões meteorológicas, né? Tudo isso tem melhorado a partir dos algoritmos e a partir de inteligência artificial. Sobretudo nos últimos cinco anos, onde você tem visto esse investimento específico em inteligência artificial aumentando. Mas tem outro lado, né? Como esse é um processo em evolução, a gente viu isso também com o chat GPT, mas isso vale pra inteligência artificial como um todo, os modelos, eles erram, e isso gera alguns desconfortos, né? Alguns problemas específicos no crescimento desse tipo de ferramenta. Então, quando a gente fala sobre isso, já teve mecanismos, né? Ferramentas de inteligência artificial que deram respostas não muito agradáveis pra usuários, gerando desconforto, gerando, assim, uma interpretação equivocada do que foi a conversa. Tem situações onde você tem, você pode ter, né, violação de direitos autorais. Você tem esses lados aí que são normais nesse processo de adaptação. Obviamente, é um processo em evolução, ele tá começando a se desenvolver. Como ele tá ganhando mais visibilidade, as pessoas percebem com maior frequência o tipo de problema que inteligência artificial gera. Mas, o fato concreto é que, se você olhar as grandes empresas, todas elas estão fazendo investimentos pesados de inteligência artificial. E o que costumava ficar um pouco em back-office, né, um pouco mais na parte de back-end, né, das grandes partes dos serviços e produtos, ele começa a ir pro front-end, ele começa a ir pros produtos em si, né, que tem contato com o usuário, e aí você começa a entender um pouco mais quais são as possibilidades. Obviamente, essas empresas gigantes de tecnologia, elas já usam há muito tempo ferramentas que são proprietárias de inteligência artificial. Mas eles começam a trazer isso pras grandes novidades que estão sendo trazidas a público. O ChatGPT acho que é o grande exemplo disso, e as cópias do ChatGPT mostram isso de maneira muito concreta. E isso tem feito até algumas mudanças, algumas empresas têm pivotado, né, têm trazido mudanças em estratégia. A gente tava falando um tempo atrás que a meta ia focar muito em metaverso, agora parece que ela tá redirecionando esses investimentos pra inteligência artificial. A ideia de você poder ter um novo sistema de lucros, né, um novo volume de lucros decorrente de produtos que têm inteligência artificial como core, tá começando a virar uma realidade. A gente já começa a ver isso no dia a dia quando a gente vê, por exemplo, toda essa lógica de publicidade e engagement de usuário com vídeos curtos. A gente viu que o TikTok saiu um pouco na frente, né, o Facebook meta tá começando a correr atrás pra tentar chegar num resultado de experiência do usuário muito parecido. Então você começa a ver essas pesquisas no espaço de inteligência artificial crescendo. A ideia do metaverso, talvez ela não tenha ficado totalmente de lado, mas ela tá perdendo um pouco o espaço pro que a gente tá vendo de inteligência artificial. É, e aí eu acho que tem um pouco a ver também... A gente chegou a falar isso no outro episódio, né, mas tecnologia é um mercado que de vez em quando tem grandes apostas, e aí viaja e depois some. É, mas a inteligência artificial tem uma... Principalmente essa inteligência artificial generativa, né, que é o tipo de inteligência artificial, que é o chat GPT, é uma aplicação muito tátil, né, as pessoas conseguem ver muito rápido pra que que ela serve. Acho que isso acaba também fazendo uma diferença até na percepção do público. O metaverso pessoal acho que ficava meio confuso, a gente até falou sobre, vai aparecer o link aqui, mas o pessoal às vezes ficava um pouco confuso sobre pra que que ia servir. E tá sendo muito rápido descobrir pra que que a inteligência artificial generativa, né, chat GPT e os outros modelos que existem, vão ser usadas. E aí já aplicadas. Acho que o legal é até isso, né, por isso que a gente tá fazendo outro episódio, vai falar um pouco das aplicações, pra que que vai ser usado, como vai afetar a vida das pessoas. Mais especificamente, no caso, a gente vai falar um pouquinho aqui de pagamento, né, que é o que a gente acaba destacando um pouco mais. E aí, quando a gente entra, né, assim, ah, como é que a inteligência artificial generativa, como é que chat GPT e seus derivados afetam o mercado de pagamentos? E o primeiro mais óbvio que todo mundo falou, combate a fraude. E aí a gente já falou em vários episódios aqui, tem explicando, tem muito conteúdo no canal sobre o problema das fraudes, sobre como elas aumentaram, sobre como sabe a segurança é uma questão. No mercado de pagamentos, o chat GPT tem visto, tem sido visto, né? E aí, assim, tá virando quase a questão da Gillette, né, do cotonete, da gente usar o nome de uma marca para falar de uma tecnologia, de um produto inteiro. Então, não necessariamente o chat GPT, mas esse tipo de inteligência artificial está sendo visto como uma possível solução para esse problema. E aí eu achei interessante, quando eu fui olhar, né, o Payments, que a gente usa bastante como fonte, entrevistou algumas pessoas do mercado, e a primeira reação das pessoas é falar que, na verdade, esse tipo de inteligência artificial pode aumentar as fraudes. Então, tem aquele primeiro movimento de que é uma tecnologia nova, que replica a forma humana de conversar. Então, existe uma preocupação que ele seja muito usado para melhorar as táticas de phishing. Se você não sabe o que é phishing, tem vídeo aqui sobre isso. Mas para tornar o phishing mais sofisticado, ou seja, ter um primeiro ciclo até de piora. Mas que a capacidade desse tipo de inteligência artificial é encontrar padrões de dados, coisas que até outros modelos já faziam, mas de uma forma mais interativa, mais sofisticada, com uma interação com o humano mais simples, existe uma visão de que isso vai conseguir melhorar a identificação de fraudes em tempo real, que isso vai conseguir diminuir os alertas falsos de fraude, que é uma coisa que também acontece muito, por causa de toda a dinâmica desse tipo de inteligência artificial que tem ali essa interação mais próxima com o humano. Então, já tem, assim, falas da possibilidade de ser um kit de ferramentas, né? De gerarem kits de ferramentas de combate à fraude para poder usar perguntas humanas, a pessoa ali interagindo de uma forma bem mais simples para poder melhorar o resultado. Então, assim, ao invés de ter só uma consulta, uma base de dados, o pessoal está falando, né? E aí, nessa entrevista que o Payments fez, da possibilidade de, por exemplo, o gerente de fraude ali, de combate à fraude, pedir para a inteligência artificial resumir os comportamentos de pagamento suspeitos. Eles podem ter essa conversa conversa com a ferramenta, ao invés de fazer ali aquela coisa um pouco mais trabalhosa, manual. Então, existe uma aposta muito grande nesse caso de uso. Foi o primeiro que se destacou, que está sendo visto como algo que no curto prazo já vai afetar. Com esse pequeno ponto ali de interrogação, de que vai ter, talvez, um primeiro ciclo de esse tipo de tecnologia ser usada para, na verdade, tornar os golpes mais sofisticados, mas que isso é comum no mercado de cibersegurança. Uma tecnologia que é usada de uma forma, né? Surgem novos golpes, mas surge uma nova forma de combater eles. E a expectativa é um pouco essa. Principalmente porque, acho que no mercado de pagamentos tem sido um grande red flag, né? O crescimento dos pagamentos digitais trouxe esse, ai meu Deus, fraude, ai meu Deus, golpe. É um ponto de preocupação muito grande. Surgiu uma tecnologia capaz de lidar melhor com esse problema. Então, assim, as apostas estão todas ali. Você sabe qual é a parte que eu mais gosto? É quando você começa a combinar as possibilidades de inteligência artificial entre diferentes tipos de produtos e serviços. Então, pagamentos, acho que talvez seja o mais interessante para você ver esse fenômeno. Então, uma das coisas que está acontecendo bastante no mercado é você ver o sistema de conectividade, né? O movimento de conectividade dos carros. Quando você pensa em mobilidade conectada e o 5G vai tornar isso uma realidade, tem metas do leilão que estão diretamente relacionadas com a ideia de você ter cobertura em estradas, né? Lugares que em tese a gente vai poder usar a internet a partir de agora. Se o carro tiver essa disponibilidade, ele pode ter inteligência artificial para começar a te dar informações. Então, ele pode te dizer exatamente quanto o teu tanque está faltando, quanto você precisa pagar, em que lugares você já tem cadastro, onde você pode achar se você tiver um carro elétrico, uma possibilidade de você ter um ponto de abastecimento. Então, você tem várias possibilidades. Os pagamentos, obviamente, estão no meio disso, mas quando você conecta uma coisa com a outra, você vê a possibilidade de inteligência artificial ganhar um novo patamar mesmo. E isso vale para várias coisas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em serviços financeiros, assistentes pessoais, né? Podem começar a fazer agregação de contas, mostrar quais são as contas recorrentes, mostrar o que eu fiquei acima do que eu normalmente pago num determinado mês, né? Esse perfil de situação vai melhorar muito a experiência do cliente, vai melhorar muito a interação que você faz. Isso eu já vejo hoje a necessidade para isso nos nossos e-mails, né? Tem um volume de informação muito grande ali para você processar isso. Normalmente, não é das tarefas mais fáceis. Você pode perder informações relevantes, você pode ter dificuldade em achar informações relevantes. E se você começar a ter sistemas que vão te fornecer resumos detalhados, né? Viabilizar uma forma de você achar, inclusive de maneira dialogada, né? Porque você pode fazer isso com inteligência artificial. Para você achar dentro do material que você tem estocado o que você, de fato, precisa, é uma revolução. A gente está acostumado a ter elementos onde você consegue ter muito estoque de informação. E o processamento disso, ainda em alguma medida, está sujeito a ferramentas de busca mais tradicionais. Tem melhorado nos últimos anos, a gente já vê um pouquinho de inteligência artificial já em alguns aplicativos, mas tem muito espaço para você melhorar aí. Então, imagina, por exemplo, você trazer um mundo de pagamentos que é parte da nossa vida mais cotidiana. A gente faz pagamento praticamente ou todos os dias, né? E você começar a agregar isso para poder gerar inteligência. E a partir disso, você conseguir controlar melhor os seus gastos, controlar melhor os seus investimentos, controlar melhor a sua vida. Inclusive, para níveis de endividamento e outras finalidades mais interessantes, é um passo monstruoso que provavelmente vai ser adotado nos próximos anos de inteligência artificial. Uma coisa que acho que é importante falar é que a inteligência artificial em algum grau ela já fazia muitas dessas coisas. O que tem de diferente, o que trouxe novas expectativas para o mercado quando o chat APT foi lançado em novembro foi o grau de sofisticação, a praticidade da interação, a diferença ali no formato de interação com o humano, a forma que o modelo de aprendizagem acontece. Então, se torna uma coisa muito mais acessível. Você está falando de um modelo altamente sofisticado de inteligência artificial com o qual as pessoas conseguem interagir apenas fazendo perguntas da mesma forma que elas já interagem com o Google, com o Bing, com qualquer outro desses mecanismos de busca. Então, acaba que se torna algo mais próximo ali para o pagamento. Tem essa questão de ser uma coisa que precisa ser simples, precisa ser rápido, precisa ser fácil. Não é à toa que o Pix se tornou um fenômeno que ele se tornou. Então, essa ideia de que a inteligência artificial, para além do combate à fraude, pode ter outras aplicações mais associadas ao dia a dia ali do consumidor, tem muito a ver com essa novidade que a inteligência artificial generativa, os chat APTs da vida, trouxeram de possibilidade, abriu bastante o leque do que pode ser feito. O mundo está olhando para isso, o mundo está botando dinheiro nisso e o Brasil não é diferente. O Brasil está olhando para essa novidade. Mas aí, talvez, até mais especificamente do que para essas grandes possibilidades, principalmente, até por causa de fraude mesmo, por causa de combate à fraude. Não porque não vai olhar para os outros, mas acho que esse primeiro momento de olhar para esse caso de uso se tornou um problema tão grande no Brasil que acho que a primeira grande aplicação que vai chamar atenção aqui é essa. Porque, a gente já falou sobre isso aqui, mas tem alguns dados atualizados, o mapa da fraude analisou os dados de e-commerce no Brasil e o número de tentativas de fraude só no primeiro semestre de 2022 foi quase 10% maior em relação ao mesmo período de 2021. É um crescimento grande. foram 527 mil tentativas de golpes em processos digitais de abertura de conta, emissão de cartão, Pix, ao longo no mesmo período. Então, assim, é um dado que está chamando muita atenção no Brasil. Inclusive, toda vez que a gente fala sobre o assunto, dá para ver no engajamento aqui dos comentários as pessoas contando histórias de golpes que elas sofreram, de se fosse fazendo pagamento ou em outros serviços financeiros. então, como o Brasil não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno de digitalização de pagamentos, mas tem chamado bastante atenção aqui no país, criou por um tempo até uma... as pessoas com medo do Pix, ali no início, quando tinha acabado de começar a lançar por causa de golpes. Então, assim, acaba que existe essa aposta na inteligência artificial generativa que a gente usa aqui, fala chat EPT, a mídia toda usa chat EPT, mas ele é só um de uma empresa específica, estão surgindo vários, muita competição para liderar esse mercado, já que ele está tão, né, em voga, ganhando tanto destaque. E aqui no Brasil tem essa questão de que o grande problema que a gente tem, que essa tecnologia é capaz de resolver, é o combate à fraude. Então, assim, acho que mais um dado que me chamou muita atenção é que, do dado não é nem de 2022, mas eu nunca tinha visto ele, que era um dado da FebraBud, que os golpes contra clientes de banco aumentaram 165%, é muito chamativo. Então, a perspectiva, né, a gente chegou a falar isso em um vídeo, de que em alguma hora melhora, né, na medida que as fraudes aumentam, o mercado de tecnologia vai lá e busca formas de oferecer segurança, pagar com cartão hoje em dia, é muito, 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 muito mais segura do que foi lá atrás. Então, o mercado vai fazendo esses ajustes, assim, novas opções vão surgindo e a gente vai aqui acompanhando. Então, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,